Bom dia amigos, bom dia irmão Basta um sorriso e cante esta canção Bom dia amigos, bom dia irmão Basta um sorriso e cante esta canção Semana passada venceu uma conta minha Eu só falo das contas né É porque é a vida da gente É a naturalidade aqui no meu canal Eu conto a realidade Vou ficar disfarçando Vou ficar contando historinha Hoje eu vou trabalhar Eu não tenho conta para pagar Estou feliz, é mentira É verdade Você tem conta para pagar Você tem cabelo de bagre Tinha uma para pagar Semana passada, no último dia do mês passado Eu tinha que pagar Aí eu falei, não vai dar certo Para fazer esse pagamento da conta Alô, sexta-feira estou aí Tudo bem, sem problema E hoje é sexta-feira E o dinheiro não entrou Entrou sim, bom Então eu vou ficar duro né O dinheiro que eu tinha Paguei as contas viu Não tem mais não Toro pau aí Segue as cenas Olha o meu toquinho Parece que não passou nem um tempinho né Mas ó, já mudou tudo aqui Nosso projeto Agora é hora do almoço E hoje eu estou indo um pouco mais tarde Uma e meia Eu fiquei brincando da live Já é uma e meia Vou lá almoçar velho Estou com fome Vamos almoçar Aqui estamos no almoço Ó, verdura Tem uma carninha perdida Ele vai beber um pouquinho E o misoshiro E televisão Deixa eu papar Almoçado Barriga cheia Segue A cena Bora Tchau Fui Muitas horas passaram Estou sem voz Mas ó Esse aqui eu Tirei o chapéu Para mim mesmo Chapa de 3 milímetros Mano Olha aí Dobrei Fiz a esquina Agora vou fazer um acabamento Com a chapinha para lanche Vai ficar no lugar dessa daqui também Porque Fica aqui carteira Que a gente já vai sair Esse aqui é um fogão a lenha Aí se o cara quiser Ele tira essa chapa Coloca aquela Para fazer um lanche E ainda vou fazer um suporte Para ele fazer um churrasco Vai ficar um forno Churrasqueira Chapa para lanche Fogão a lenha Sei velho Defuma a cozinha Faz lanche Essa carne Quatro em um Vou lá no mercado Que ele vai fechar Vou pegar um pouquinho de água Olha lá Que eu estou com sede Olha aí Só tem esse restinho Segue aí sim Nosso papai Voltei do mercado Você nem viu né Foi Vaptivult Eu já expliquei para você O que está acontecendo aqui né Está pronto Falta colocar os pés nela Amanhã eu termino A minha filha chegou aí agora Então é o seguinte Eu não vou Levar mais Vou sentar ali E conversar Cinco minutos com você E depois eu vou Embora Mas olha Deixa eu te falar Uma coisa séria mesmo Eu me superei Nisso aqui viu Fazer essa chapa Foi Uma coisa top Gostei Olha só Uma sapinha de lanche Agora sim Estou sossegado Essa cadeira Ela precisa chegar Mais para frente Aí Eu gosto de ficar com a cadeira Aqui dentro da oficina Porque as vezes A gente precisa Está Mexendo com alguma coisa Que é mais baixa E o gordo não agacha Aí eu sento na cadeira Dá para fazer certinho Sentado na cadeira E a de roda É boa Porque você mete o pé Você Vorteia e vorda A churrasqueira todinha Sem precisar levantar Top das galáxias Um brinde Que hoje é sexta-feira Oh delícia E aí Como é que você está Tudo bem com você Eu queria abrir Esse vídeo aqui Mandando um abraço Para Nossa querida A Estela Oi Estelinha Cleópata Tudo bem com você Fia Lá de Caramba Não é capão bonito Hein Como é que chama Eu não sei o que lá Bonito Espera aí Que eu vou conferir Ela vai falar aqui Com nós Espera aí Zé Ruela Eu sou só fã Eu sei fia Da onde que é mesmo Estela de Porto Feliz Dué capão bonito É Porto Feliz Oi Estelinha de Porto Feliz Beijo Cleópata Tudo bem com você Tá nóis Esse YouTube A gente vai fazendo As ligações Conhecendo gente daqui Conhecendo gente dali Olha quanta gente Eu já conheci Nesse YouTube Conheci gente Top Das galáxias Nossa senhora E conheci também Umas praga ruim Oi Iasunaca Tudo bem com você Essa não vem Chata Eu ia Iasunaca Ai Peidei Eu só sei que Nós estamos com uma Cerveceira aqui Que o bagulho Não quer parar Hoje me pediram De novo aquele negócio Os caras me pedem Uma churrasqueira Que não faz fumaça Meu Churrasqueira Que não faz fumaça Desculpa Não é churrasqueira Porque não dá O churrasco Ele tem que ter A brasa E tem que ter A fumaça Pegando na carne Pra poder dar Aquele gostinho Se não tiver Esse Como é que pode dizer Esse Necta Do carvão Com fumaça Pegando na carne Não é churrasco Meu filho Você tá fazendo Uma carne de panela Tem gente que fala Costela no papel alumínio Nossa que delícia Derreteu Mas é a mesma coisa Que você fazer Na panela de pressão Não tem nada ali Você embrulhou Quase centas folhas De papel alumínio Nessa costela Ela ficou Sem contato Com carvão Com fumaça Com nada Lógico Vai esquentar Vai ferver Ali dentro Pega uma certa Pressãozinha Cozinha Costela Igual cozinhar Na panela de pressão Depois você tira Eu fiz uma costela No bafo Papel alumínio Cara Ficou uma delícia Ficou não É panela de pressão Mesma coisa Isso aí O povo Eles são muito Esquisitos Com esse negócio De churrasco Pensa num povo Doido Da cabeça Ou fica olhando Ou fica indignado Tem uns peão Que fala Que carneiro Tem carne doce Carne doce Tem seu fiofó Não existe Carne doce Já se viu Você pegar uma carne Pôr na boca E falar Nossa Doce Não tem Esse negócio aí Você tá maluco Rapaz Tem uns peão Que fala Meu pai Faz uma costela Fogo de chão Em quatro horas Mas vai Ficou a dele Não fica Feio Costela Fogo de chão É doze horas De fogo Ali É a única carne Que é assada No fogo É costela Fogo de chão Você vai Fazer na grelha Você vai Fazer na churrasqueira É um carvão É um brasa É brasa Não adianta Você colocar Muito perto Ficar com aquele Diabo Daquela garrafinha De água Ai que nojo Que eu tenho Daquilo Pegou fogo Cadê o bombeiro Taca água Naquele carvão Pra apagar o fogo Oh meu filho Não faz isso não Não é um churrasco Isso aí Você tá fazendo Um sei lá Uma carne queimada Não tem nada a ver Uma vez Veio um rapaz Aqui em casa Ai meu Deus Me dá estresse Deixa comigo Que eu vou fazer Um churrasco Então vai Toro o pau Quando eu vi ele Colocar o carvão Na churrasqueira Eu falei Jesus Que esse cara Vai assar Um boi Uma caixa De 10 quilos Numa churrasqueira Média O cara jogou Tudo Falei Olha que isso aí Pegar fogo E foi dito e feito Virou aquele Braseiro Aquele fogaréu E ele tacou Essa carne Nessa grelha E começou a assar Esse negócio Colocou umas linguiças Linguiças E depois que ela Começa a assar Faz aquele furinho Desguiche aquela aguinha E a carne e frango Então Não Não é dizer Que eu sou o cara Que sabe fazer churrasco Ou sou churrasqueiro Profissional Mas tem gente Que vem em casa Porque já comeu As carnes Que o Zé Ruela Assou Coisa e tal Rapaz Aquele tipo de costela Aquele tipo de carne Que você fez Eu nunca comi Que delícia Faz isso aqui pra nós E as vezes Essas pessoas Vêm e trazem Uns outros amigos E esses outros Embola tudo No meio E tal E eu fico pensando Eu vou fazer o negócio Daí um pouco Esses caras Tomam conta Dos apetrechos Tudo Da churrasqueira Tudo E vai fazendo Eu falo Não vou mexer Com esse negócio Não Dá raiva Você vai querer dar parpite No que o cara Dá vazelo lá Deixa eles fazer Eis que trouxe Eis que assa Eis que come Esse negócio Aí os caras Saem depois E falam Cara Aquele dia Tava pior Essa não Tá legal Mas não fui eu que fiz Foi os caras Aí depois Vem Mas por que você Não deixou o Zé Ruela Vira aquele Caras brincadeiras Sabe Os caras Mas você também Não falou nada Coisa e tal O povo pensa Que é só colocar o carvão E botar a carne E já sai Pronto Não Isso aí tem Tem que ter amor Tem que ter um carinho Com aquilo O cara que assa uma carne Sabe fazer Ele fica do lado da churrasqueira O tempo todo Se alguém for mexer Vai zoar o bagulho Então Tem uma técnica Você não pode deixar a carne assar No fogo A carne na grelha Que você põe em cima da grelha Aquele bife Ele tem que assar na brasa E olha Tem que estar longe da brasa Pelo menos uns 20 30 centímetros da brasa Bem lá em cima Porque o churrasco Verdadeiro A carne assada Bem gostosa Ela é devagar Não é esse negócio Você colocar muito perto O povo chega com a fome danada E já quer comer Pensa num povo Fominha Rapaz Aí eles baixam essa grelha Vai tchá 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 Pra sair em dois minutos O negócio Não fica bom Fica gostoso Pra você matar a fome Você chegou com fome Qualquer coisa Tá bom Mas na verdade A carne Você tem que Colocar ela um pouco Grossa Você pega aquele bifão Ali Dessa grossura Assim ó Uns dois dedos de grossura O bife E faz tchá tchá De um lado Do outro No sal E põe pra sal O que grudou Grudou O que não grudou Não grudou Os caras colocam o bife Em cima Uns bifinhos Só de um dedo Em cima da bacia de sal E fica batendo Com a mão ainda Quando ele joga Aquele bife Em cima da grelha Parece um bife Empanado Com farinha de trigo Puro sal Meu Deus do céu Comer esse negócio aí A pressão vai a milhão Eu não sei Se você tá me entendendo Mas churrasco é uma coisa Que tem que ter Um certo amorzinho Pra fazer aquele negócio Não é de qualquer jeito Só você gosta Toro o pau Não adianta a gente Querer ficar falando Não é assim Não é assado Mas as pessoas fazem Cada um do seu jeito Às vezes Não é nem um churrasco É só pra matar a fome É um armoço Aí tá bom Mas se for fazer Um assado bem feito Tem que ser com pessoa Que sabe trabalhar Com esse negócio Da brasa Porque Não é de qualquer jeito Não Churrasco Ele tem uma técnica Churrasco É uma arte Ah menino arteiro E tem muita Frescura também Que o povo faz As coisas louca Que eu falo Não acredito Que esse negócio Que esse negócio Tá sendo feito Uma que eu sempre falo Aqui é a picanha virada Eu falo Meu Deus do céu Que graça que tem Esse negócio O cara Tem um trabalho danado De abrir um buraco Dentro da picanha Fazer ela tipo Uma bolsa Enfiar a mão lá dentro Virar ela A gordura Fica pro lado de dentro E E Que graça que tem Eu não entendo aquilo ali O nome né Que fica bonito Picanha virada Eu faço uma picanha virada Cara Você vai ver Só É de lamber os beiços Não é velho É uma carne assada Com a gordura Ali dentro Da carne Eu acho que você Complicou mais ainda A picanha E tem uns Que faz uma desgrama Mais pior ainda Além de virar a picanha Colocar a gordura Lá dentro O cara Enfia queijo Linguiça Enfia uns trem doido Ali dentro Beico E bota esse trem Pra assar Sai um veneno Dali Não é uma picanha Não é uma carne Pra você comer Cada pedaço Daquele lá Que você põe na boca Eu fico pensando Isso vai direto Pra aveia do coração Vai matar o peão Vai dar um infarto Do gordinho Não pode fazer essas coisas Você é maluco Carne assada É sá E brasa Acabou E já é Não precisa mais Frescura Tem gente que inventa Um monte De coisa Na carne O pão O pão francês É o melhor que tem Lá no Brasil A gente tem Aquele Caracassinha Vai É gostoso Pra caramba Mas na verdade Verdade Verdadeira Mesmo Farinha E água Mais nada Mexe Depois você faz Uma massinha Aí você abre Essa massinha Bem fininha Estica ela Uma bolachinha Assim E põe numa chapa Ou numa frigideira Sem óleo Sem nada Dá uma torrada de um lado, dá uma torrada do outro Ela vai inchar Que ela pega ar dentro Come aquilo ali com carne Pronto Nossa Não precisa mais do que aquilo Faz tipo quase que uma panqueca Mas não é panqueca Mas não inventa Vão pôr um ovo que fica melhor Vão pôr não sei o que, uma manteiga Não, 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 farinha Água, nem sal não precisa A melhor coisa que tem das comidas É o jeito antigo de comer comida É a melhor comida que tem É ou não é verdade? Não Você agora vai ter que concordar comigo O povo hoje vai e busca Eu busco e outras pessoas buscam Comer o que? Comida e fogão a lenha Restaurante mineiro, fogão a lenha O povo vai lá Porque lá é feito da moda antiga Aquele fogaréu Aquela comida feita no fogão a lenha Aquela coisa mais simples Aquilo lá que é gostoso Aquilo lá que tem o sabor Não adianta você ficar indo em restaurante chique Uns negocinhos que os caras pegam um prato branco Coloca dois pedacinhos de carne E pega o ketchup e dá uma sujada assim E depois a maionese assim E não sei o que lá Uma garfada você come aquele negócio Como é que chama? Chessu se ele fala Coutre metruche Você precisa comer uns 300 pratos daquilo pra matar a fome Não, para com isso Nada melhor do que voltar as raízes Comida antiga O nordeste também tem uma comida feita da moda antiga Aquelas... Fogão de lenha Comida da moda antiga Não adianta A mineira é nordestina, é gaúcho Qualquer tipo de raça do Brasil Comida da moda antiga É a comida mais gostosa que tem É ou não é verdade? Você vai comer as comidas de hoje Feita com muito enfeite Muita graça Fogão a gás Fogão a iate Fogão elétrico Fogão não sei o que Não sei o que lá das quantas Não vira, velho O negócio tem que fazer umas comidas Da moda antiga Do jeito mais gostoso que tem É bom demais, velho Você já comeu carne na lata de banha? Rapaz, mas aquilo é gostoso, velho Olha, dá água na boca Só de lembrar, velho Pão com banha Dá colesterol Você tá comendo gordura Comendo pão E se engorda Ixi, quando eu era menino, velho Enfiava a mão dentro da lata de banha Assim, ó Passava num pão feito em casa E comia aquele negócio Tá bom demais Era o café da manhã Um leite tirado direto do peito da vaca Com o copinho lá assim As vacas tem gosto diferente do leite Você sabia disso? Tem umas com o leite é meio aguado E tem umas com o leite é gostoso E a gente era acostumado Com o tarvaca Falei, eu quero dessa aqui Quando ia tirar do leite dela Já chegava lá com a canequinha Um pão com banha E tomava um leite tirado do peito da vaca Direto Um tod E ó Que delícia Ô vida gostosa, velho E quando tava com gripe Tinha um leite de conhaque Quando tava com muita gripe O corpo meio ruim Colocava um gole daquele negócio Cedo Botava um açúcar Dava uma mexida Açúcar cristal Bem grossa Lembra do açúcar cristal? Um açúcar grossa Colocava dentro da caneca Com um pouquinho de conhaque E ia no peito da vaca Dava uma tirada No instantinho você curava Era o energético da época Isso é que era gostoso Ou vida E tem os Nutella de hoje em dia Que se você levar esse pra comer um negócio desse Tomar um leite do pei da vaca Aí você fala, credo Lembra de comer a peia? Só quem sabe o que eu tô falando Que entende A peia é quando você queima o porco pra poder raspar ele Aí dava uma sapecada No couro O porco antes de limpar, antes de tirar Tira ali assim Uma camada da pele dele E já comia ali assim Na hora Na hora Aquele bichinho que vai pro cerbo Que lá mata Eu já nunca vi ninguém morrer Com o bichinho que tem o micróbio que tem no porco Nunca vi na minha vida Se você já viu falar Me desculpa Mas eu acho que é um caso em um milhão Carne e porco crua faz mal Quantas vezes nós matava o porco Tava temperando a linguiça Ali fazendo a massa De carne e de porco Pra poder encher As tripas Varejeira Pra tudo quanto é lado E ali mesmo Dava fome Catava aquela carne Só temperada Sem cozinhar Botava no meio do pão E comia Que negócio Olha aí Olha eu aqui falando com você O povo de hoje é muito cheio de frescura Não sabe fazer o que é gostoso Mas corre atrás do que é gostoso Não vem atrás de mim Porque eu sou casado Tá? Beijo pra vocês Eu vou embora Minha filha chegou aí Eu preciso ir lá dar atenção Pra essa Aí amanhã eu levanto cedo E nós continuamos Essa perezepada aqui O abraço pra você Eu não sei nem o que eu ia gravar hoje Comecei a falar de Churrasco Comida Coisa boa Eu acho que eu vou comer Tem um franguinho lá dentro Frito Tchau Beijo pra você linda Tchau Estelinha Cleópea